O gente morre filho de apresentadora, perdeu a sua vida e tinha muito o que viver. Triste notícia, chega o alerta a todos que já infelizmente morreu. Pois é minha joia rara, infelizmente aí triste notícia, né? Filho de apresentadora se vai por causa de drogas e morreu por ouver assim completa, né? O gente, filho de apresentadora, perdeu a sua vida, tinha muito o que viver. Triste notícia que acaba de chegar, serve de alerta a todos, já que infelizmente morreu precocemente filho de 16 anos, de overdose assim completa. A apresentadora e terapeuta Laura Berba, seu filho Samuel de 16 anos comprou drogas por meio de aplicativo. Disse o celular, onde teria recebido em casa, onde ele teria recebido em casa. E ela faz o alerta, né? Para que você tenha cuidado com seus filhos e que não deixe os seus filhos sempre ficarem nas redes sociais e sempre vigiar. Vigiar os seus filhos que infelizmente ela ia perder um filho de 16 anos por drogas, né? Que ele estava comprando por meio de aplicativo. Por meio de aplicativo. O Samuel de 16 anos, né? Filho da Laura Berba, apresentadora e terapeuta. Meus sentimentos aí, apresentadora, né? Minhas joias raras. Deixem uma mensagem de apoio. Também não se esqueçam aí de inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sino das notificações. Também seus comentários abaixo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau.